A luta que a gente vai ver agora foi na minha terceira temporada na Tailândia. Foi contra um chinês mais alto que eu. Aquela velha estratégia de encurtar, né? Encurtar a distância. Era um cara que provavelmente vinha do kickbox, do K1. Mas não tinha tanta força. Como eu estudava a luta, você já vê aí a diferença de tamanho, né? E frontal já pra me afastar, pra não querer que eu chegue perto. Porque como eu tava treinando na FA Group, academia de clinch, de joelhada, provavelmente ele já sabia disso. Então aí você já vê a base, eu de canhoto, ele de destro. E o meu pé não tá por fora. Eu não tava conseguindo botar esse pé aí por fora da base dele. Que é uma tática básica de canhoto, né? Pelo menos não no começo da luta. Depois foi fluindo. Aí frontal. Tentando pegar, mas tava com muita vaselina, muito óleo. Escorrega bastante a luva, né? Aí você vê como ele golpeia muito. Aí o cruzadão lá na frente já funcionou, né? Pisando por fora, cruzadão lá na frente já entrou. Pisando à direita da base dele. Aí aqueles testes, né? Que a gente faz na gente de luta. E aí o low kick já entrou. Percebe que esse low kick entra quando ele tá indo pra trás. Quando ele tá recuando aqui, eu corro pra frente pra poder bater o low kick. No caso contrário, ele vindo não é jogo fazer esse low kick, não. E aí o cruzadão chuta. Também tática básica de canhoto. Cruza na frente, chuta. E volta ao jogo. Ele querendo me afastar com o frontal. Você vê como ele golpeia mais rápido, só que sem tanta potência. E aí a joelhada solta pra me deixar longe. E aí eu já vou trocando de base pra ver qual é a dele, pra testar. E aí o frontal vai entrando e a gente tem que entrar. Sequência de mão. Fez o meu perfeito. Tentativa de cruzadão lá na frente. Aí o outro joelho solto. Frontal. Quer dizer, o cara quer me deixar longe de qualquer jeito. Eu não posso. Tem aqui, ó. É isso aí que eu quero. Joelho, cotovelo. Mão. Tudo que eu puder fazer de perto dele. Pertinho dele. Já que ele é mais alto que eu, tenho que encurtar, né? Ele é uma recuada, mas não é pra fazer isso. Aqui pra frente. Pode dar espaço. Aí já encurtando. Poderia ter clichado, mas ainda tá naquela... Pra que a gente saber qual era dele no comecinho de luta. Aí outro ângulo. Pra que entrar. Aí na barriga. Aquela brincadinha. Mudar a base. Tentar uma finta. Pra ver qual é. Sempre mudando base pra surpreender e pra confundir. E aí entrou a mão. Pronto. Aí é onde eu queria estar. Fiz a finta. Meti a mão. A mão nesse caso aí serve de relaxante muscular. Toma a mão em cima e relaxa embaixo. Então... É que a gente pega de joelho. Então você vê que eu mudei de base antes. Fintei. Entrei naquela corridinha, né? Avançando. Meti cruzadão na frente. Cruzado pegou. Enchou o joelho. E aí, nesse caso, como ele tava com o abdômen relaxado. A gente só precisou de um. Ele não conseguiu voltar pra luta. Você vê que quando o cara é mais baixo. Que o outro, ele tem que tá entrando direto. Ele tem que atacar todo custo. Tem que encurtar. Pra poder fazer o jogo. Do cara mais baixo. Que é meter mão. E se for clinchar. Pegar de joelho. Pegar principalmente cotovelo. Sempre mudando a distância. Sempre chegando próximo. E dando golpes fortes.